A Constituição de Partidos Políticos é o direito político do cidadão. A Ita adopta multipartidarismo e pluralismo político-democrático. Multipartidarismo não significa partido de baragliurua. Não é bom multipartidarismo. Então, como a Constituição garanta o direito político do cidadão, não for liberdade, for opções para cada cidadão. O Partido Moço Galabara, que é uma correla livre, são eleições. E, no caso, eleição presidencial nem candidatura individual. Mas, na prática, o Partido Serenino é uma máquina eleitoral. Máquina de produção de votos. E, Ita ia, eleições parlamentares. Depois, Cari Cabrú ia descentralização e também eleições municipais. E, ao Cari, ele foi o presidente de Berkeley. O Partido Moço, com certeza, nem objetivo, nem poder. O Partido Unido é um instrumento de educação política do cidadão. Avelino Coelho explica que o Partido Político existe, o objetivo é que o poder, mas o objetivo é que o objetivo é que o instrumento de educação política para o cidadão do Timor-Leste, e que a vida política. O Partido Político existe, mas que o objetivo é que o Tribunal Recurso. Gasparinha de Souza, Jemen.